Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô negrito Tô bonito, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu vou Quando eu passo no camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero E agora eu tenho aqui